Bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do Papo. A gente está aqui com o Adriano Silva. Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. A gente tem como mecenas a Consul, que está aqui do lado. Essa geladeirinha linda amarela. A gente está com a casa cheia. Veio muita gente da comunidade, veio gente de Consul para acompanhar a conversa que a gente vai ter com o Adriano sobre vários aspectos da vida dele, tanto pessoais como profissionais. Ele é o fundador do Draft, que faz uma crônica da nova economia. Mas, além disso, ele lançou A Vida Simples, Mundo Estranho, fez uma transformação na super interessante, passou pelo Fantástico. Tem uma trajetória muito potente no jornalismo, no marketing e na comunicação. Além de ser escritor, palestrante, professor... Muito obrigado. Acho que é isso. Vamos começar. Eu estou com quase 50, cara. Quando uma pessoa te chama de potente, você fica feliz, entendeu? Muito obrigado. Ainda mais sendo do Papo de Homem, né? Enfim... Obrigado. Vamos lá. Você é de Porto Alegre, teve uma fase boa da sua vida em Santa Maria. Exato. E pelo que eu li, você fala sobre Santa Maria com um carinho muito grande. E eu queria te perguntar o que que, dessa época da sua infância, da sua adolescência em Santa Maria, você carrega até hoje? Caramba! Olha, essa é a primeira vez que me perguntam isso. Parabéns aí pela originalidade da pergunta. E é impossível dar uma resposta para a sua pergunta sem entrar no terreno muito pessoal, né? Eu, de fato, nasci em Porto Alegre em 1971 e em 1976 eu me mudo, depois de uma peregrinação pelo interior do estado ali, meus pais em busca de trabalho, né? Uma família ali naquela batalha do Brasil dos anos 70, né? Um Brasil que se urbanizava e tinha aquele milagre econômico ali que era para poucos, né? Então, a minha família estava naquela batalha pela sobrevivência, meus pais muito jovens. Até que em 1976 a gente aporta em Santa Maria, que é a menor capital do mundo, né? Santa Maria, como sabem bem as pessoas que passaram por lá. Esses dias eu ouvi uma frase linda de Santa Maria, que Santa Maria não é um lugar, ela é um momento da vida das pessoas. Ela é uma cidade universitária que fica bem no centro do estado do Rio Grande do Sul. Então, ela tem uma vida muito intensa, ela é uma cidade muito cosmopolita por esse aspecto de receber muitos universitários de todo lugar, né? E eu vivi 12 anos lá em Santa Maria. Então, praticamente vivi a minha infância e a minha adolescência. Voltei a Porto Alegre com 17 anos para já entrar na faculdade, em 1988. Então, já no final da década seguinte. Enfim, é uma cidade que realmente faz parte da minha formação. E tem um negócio bacana aqui, né? Que eu acho que vale a pena falar, porque vocês têm aqui no Papo de Homem... Não sei se vocês ainda estão com a cabana, né? Mas eu lembro que vocês tinham a cabana lá, que era essa coisa assim de conversas mais ao pé do ouvido, assim. E uma das coisas que eu recomendo fortemente para todo mundo que puder fazer é uma experiência que eu tenho com os meus colegas do segundo grau. Eu sou da época que o ensino médio se chamava segundo grau. E... Eu também. Você também? Você está pintando a barba, então, não é? Estou bem, né? Estou bem conservado. A gente se encontra... Minha turma de segundo grau é uma turma que a gente fixou no tempo em 1986. Então, a gente se encontra cada cinco anos desde então. A gente já vai agora para a festa de... Quanto? 35 anos? Mais ou menos isso. É isso? Isso aí. É, vai para... 30 anos. 30 anos, exatamente. A festa de 30 anos a gente já fez. Agora já vamos para a de 35, né? E é muito bacana porque, geracionalmente, eu sou um cara que viveu na veia a eclosão do rock nacional. E eu vivi ali naquela cidade que era uma cidade pequena, uma cidade de uns 200 mil habitantes. Então, um ambiente mais ou menos seguro, protegido e tal. Mas vivi muito intensamente pelo cosmopolitismo daquele lugar. Então, eu vi, eu vi acontecer... Talvez tenha sido o último grande fenômeno geracional, assim, no Brasil. Um fenômeno muito marcado pela música que foi o rock nacional. Eu sou dessa geração, né? Eu vi... A minha adolescência é marcada pelos primeiros shows ali, pelos primeiros hits das primeiras bandas, né? Das bandas lá do movimento de Brasília, Legião, Capital, Pleb Hood, Detrito Federal, que é pouco conhecido hoje, mas era uma banda punk muito bacana. No Rio de Janeiro tinha aquela onda toda lá de paralamas e tal, né? São Paulo com Titãs, com Ira, com toda aquela cena de Rose Bombom e etc. E tinha o rock gaúcho, que era muito forte também, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem essa mania de ser autossuficiente em muitas coisas, né? Então, tem uma literatura gaúcha que sustenta os autores gaúchos, os produtores gaúchos. Tem o rock gaúcho que também não sai de lá, porque também não precisa muito sair, né? Sim. E, enfim, então eu sou muito feliz de ter vivido aquela vida dos anos 80 dentro de Santa Maria. Bom, você foi me perguntar um negócio, uma memória afetiva, eu tive que abrir o jogo aqui, entendeu? Abra o baú. É isso aí, cara. A cada cinco anos a gente volta lá e é muito bacana, porque a gente volta deliberadamente para dançar aquelas músicas daquela época. Então, se você que gosta, por exemplo, sei lá, de Legião Urbana e você quer dançar quase sem querer a Vera numa pista de dança, você precisa ir comigo para a festa de 35 anos da minha turma. Quando que é a próxima? A próxima vai ser, me ajudem aí, vai ser 2021, né? 2021. Eu vou estar com 50 anos, veja só. E dançando ali, sei lá, plebihude e outras coisas que marcaram uma época muito bacana. E te perguntar, Adriano, você sai de Santa Maria, se forma em comunicação social no Rio Grande do Sul e depois vai para o Japão, Kyoto. Por que o Japão? Olha, essa sim é uma pergunta que eu ouço bastante, né? Essa é uma pergunta que geralmente me fazem, ela é muito justa, muito lícita. Eu volto para Porto Alegre em 1988 e esse foi um período muito duro da vida nacional, da vida brasileira. É o período no qual eu fiquei adulto. Então, eu saí daquela adolescência idílica, né? Ali do, como eu falei para vocês, dos anos 80, do rock nacional. numa cidade que era uma espécie de uma pequena Brasília ali no coração do Rio Grande do Sul. E vou para Porto Alegre para me tornar adulto, entrar na vida universitária. Exatamente naquele período, né? A minha vida universitária, ela coincide exatamente com aquele período que vai do final do Plano Cruzado, da derrocada do Plano Cruzado, começo de 87, final de 86, começo de 87. E é um período que vai até praticamente, ou até exatamente o começo do Plano Real, em 92, 93. Quando a moeda... Eu estou falando com gente que nasceu naquela época aqui, nesses anos. Então, eu estou falando quase de pré-história para vocês, mas é interessante pontuar isso. Eu me tornei adulto no pior momento, no momento mais sombrio da história econômica e política brasileira. A gente viveu esse vale entre 87 e o Real em 93, né? Quando a gente começou com o RV e depois virou Real, na verdade, em 94. Esse é um período em que não havia esperança, em que havia uma frustração muito grande com a política, havia uma hiperinflação. Então, quer dizer, todos os cenários, todos os indicadores eram muito deteriorados naquele momento e a gente vivia um niilismo. Niilismo. Então, de alguma maneira, eu vivia a esperança ali, os anos dourados daquela geração do rock nacional, dos anos 80, e caí logo depois, assim, caí num precipício que era um precipício de desesperança, de total falta de perspectiva, né? E, assim, realmente, confisco de poupança, não tinha dinheiro. Não é que, eu costumo dizer isso, não é que não tinha luz no fim do túnel, não tinha o túnel naquela época, né? Então, esse foi um momento muito duro e eu me tornei adulto ali nesse momento, né? Cursando a comunicação social. Acabei me formando em jornalismo e em publicidade e eu estava disposto a enveredar pela publicidade, porque me parecia que oferecia melhores condições de carreira e tal. E quando apareceu o meu primeiro emprego, né, meu primeiro emprego corporativo, eu atuei como assistente de marketing numa indústria metalúrgica lá em Porto Alegre, eu percebi que, nesse primeiro contato com o mundo corporativo, eu percebi que precisava de três coisas para realmente ser um executivo bem sucedido, para ter algum sucesso nessa vida. precisava de uma experiência internacional consistente, precisava falar inglês com fluência e precisava de um MBA. O MBA, o Master in Business Administration, era alguma coisa que estava muito em voga ali naquele começo dos anos 90. E eu comecei a ver as possibilidades que eu tinha, né, a partir das minhas condições, como é que eu conseguiria angariar essas três coisas que eu não tinha. E eu, de repente, eu fui ali confrontado com essa oportunidade de disputar uma bolsa. uma bolsa do governo japonês, chama Monbushô, que é um... Do Ministério de Educação. É um Ministério de Educação, Cultura e Ciência do Japão. E eles oferecem essa bolsa para jovens do mundo inteiro, para fazer uma seleção de quem eles consideram, enfim, essas pessoas mais... que conseguem passar por esse processo de seleção, processo de seleção nos consulados. O intuito do governo japonês era levar esses jovens universitários para o Japão, de maneira a proporcionar aos jovens japoneses nas universidades um contato com uma comunidade internacional. O Japão era, né, um país, e é um país, assim, entendam que ele é um país monorracial, é uma ilha, né, e um país que ficou muitos anos fechado, né, o Japão se abriu, abriu os portos de volta para o mundo no final do século 19. Então, ainda existe um sentimento de corto muito grande dentro do Japão, né, um sentimento, às vezes, até de xenofobia, ou pelo menos de nós somos diferentes deles, né. Acredito que nesses últimos 20 anos isso tenha evoluído muito, né. Ao mesmo tempo, o Japão é um país e um povo que se relaciona com o mundo inteiro, e gosta de fazer negócio, e gosta de viajar, né, e conhecer lugares, mas o governo entendia, naquele momento, que valeria forçar um pouco, estimular esse contato de botar jovens no mundo inteiro dentro das universidades japonesas. E eu fui um desses contemplados, eu disputei essa bolsa no consulado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tinham cinco vagas, eu ganhei uma delas. E quando eu vi, eu estava embarcando em abril de 95 para o Japão. E foi, de verdade, a melhor coisa que eu fiz pela minha vida. Sem saber o tanto de acerto que tinha nesse movimento na época, a gente nunca sabe, né. Mas, realmente, foi um acerto... Eu vou soltar esse papel aqui, parece que eu estou enrolando um baseado e não é o caso, né. Não é o caso mesmo. Então, foi uma coisa muito boa que eu acabei fazendo, fiquei três anos no Japão. E no Ministério da Educação, você foi fazer exatamente o quê? Na verdade, é o seguinte, a bolsa era do ministério, né. Eu fui para uma das universidades do Japão, eu tive a sorte de ir para Kyoto. Eu fui para estudar na Kiodai, que é uma das duas maiores, mais respeitadas universidades do Japão. Kiodai e Todai. Kiodai é Tóquio e Kyoto é Kiodai, né. E eu fui estudar, na verdade, Marketing Internacional. Então, eu fiz um MBA com um major em Marketing Internacional. E foi muito bacana ter podido estudar num departamento de Administração, numa faculdade de Economia. Um cara que vinha de uma faculdade de Comunicação aqui no Brasil, né. Então, foi a chance também de... Na verdade, foi a chance de estudar, né. Porque faculdade de Comunicação, a gente estuda muito pouco. A verdade é essa, né. Eu sei. Eu passei por ela também. Então, eu acho que eu realmente fui para lá para estudar, né. E foi muito bom. Passei três anos direto lá e isso fez a minha cabeça mudar de uma forma inacreditável, ao ver o Brasil de fora, ao me confrontar com uma outra cultura e... O que ficou de mais marcante em relação à cultura japonesa do período em que você passou lá? Ah, cara. Eu vou te falar, assim, tanta coisa... Tanto algo positivo como algo negativo. Assim, de bate-pronto, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que... A coisa mais bacana que eu acho que um brasileiro pode aprender com os japoneses é o senso de... Do respeito ao outro e do respeito ao coletivo, né. O Japão, ele tem uma... A cultura japonesa tem um senso muito grande de... De respeito ao outro mesmo, de respeitar o indivíduo, de... De não cruzar nenhuma linha e, ao mesmo tempo, assim, um respeito pela coletividade. Então, o todo, né, o grupo é muito importante, né, a tua comunidade. Isso faz com que você cuide do teu prédio, cuide da tua escola, cuide do teu país, cuide dos teus amigos. O japonês tem... Isso é muito bacana, né. Eu aprendi coisas básicas que não são ou não eram óbvias para um brasileiro. Do tipo, cara, você nunca vai na casa de alguém com mão abanando, cara. E você nunca sai de lá sem ajudar a arrumar as coisas, entendeu. Para os japoneses são coisas óbvias e para a gente não. E de aspectos... Negativos. Aspectos negativos, eu acho que talvez tem um... Tem um outro lado dessa moeda aí que é um pouco a supressão das individualidades no Japão, né. Quer dizer, o espaço público, ele é tão mais importante que o espaço privado lá, que você tem muito mais conforto numa estação de metrô, num parque, numa rua. Em qualquer lugar público é muito mais confortável que a tua própria casa. Então, eu estou te dizendo que talvez seja o mesmo... A mesma virtude carrega um aspecto não tão virtuoso, porque às vezes para você caber no coletivo, para você achar o teu fit nessa engrenagem, você tem que abrir mão de coisas que são tuas, né. Então, talvez eles, para mim, por exemplo, porque eu sou um cara muito ansioso, assim, de liberdades individuais, de ter mais espaço para agir, de ter mais liberdade, mais responsabilidade. Lá no Japão, o modelo não é esse. Você não tem tanta liberdade para agir sem os consensos, sem o apoio do grupo, exatamente pelo respeito que você tem pelo coletivo. E aí você tem que se constranger, muitas vezes, individualmente, para poder funcionar dentro de uma coletividade. Então, esse é um conceito duro para mim, especificamente, acho que para boa parte da gente aqui, das pessoas aqui no Ocidente. Mas eu vivi claramente, nesses três anos de Japão, eu vivi claramente três fases. O ano um coincidiu, assim, quase que com a cronologia do calendário. O ano um foi o ano do deslumbre, porque é inacreditável você ver as coisas funcionando tão bem, né. Os trens realmente chegam às 11h47, né, e saem às 11h54. Então, é muito interessante você ver esse funcionamento, né. Eu vinha de um Brasil, lembra aí sempre que eu saí daqui, de um Brasil dos anos 80. As coisas realmente não funcionavam, funcionavam menos do que funcionam hoje. Se vocês conseguem imaginar o que eu estou querendo dizer. Então, você chega lá e você vê, putz, cara, isso aqui tem uma organização, tem uma sofisticação que parecia, assim, inatingível pela gente. O ano anterior, que eu saí do Brasil, a inflação tinha sido 2.900% ao ano. No ano de 93, 2.900% de inflação em um ano. Eu contava isso no meu seminário lá, no meu MBA. E, cara, os japoneses davam risada. E olha que para um japonês dar risada na tua cara, você tem que estar em uma posição muito esdrúxula, muito frágil. Ele vai fazer de tudo para não rir da tua cara. Mas quando eu dizia absurdos como esse, do tipo, a inflação que a gente vive... Então, eu vinha desse cenário, cheguei lá e realmente era uma outra sensação. O segundo ano foi o ano da crítica. Depois de um ano de deslumbre, eu comecei aí já tendo virado um japonês, estando vivendo a vida japonesa. Aí foi um ano que eu passei a criticar muito também as coisas que eu enxergava ali, que... Opa, então não funciona tão bem, né? Tem alguns pontos aqui que não são tão legais e tal. E o terceiro ano, cara, foi o ano da... Foi o ano da maravilha, porque daí eu já tinha virado veterano, eu já sabia... Como navegar pelo futuro, o que não era, como navegar, onde eu ia, onde eu não ia. Foi um ano espetacular, o ano de 2097. E aí, em 98, eu volto para o Brasil e aí a vida segue. Eu teria uma pergunta sobre a sua volta. Se retorna e vem para a Exame. Ao mesmo tempo, no começo da conversa, eu vejo um brilho do olho quando você fala de Santa Maria, do punk rock, das bandas. E, de repente, você retorna para coordenar o marketing da Exame, certo? Foi. Como que foi isso? Não tinha alguma tensão ali entre ideais, de onde você vinha, de repente, entrar no marketing, negócios mais duro, coordenar? Como que foi esse retorno para o Brasil? Não, porque... Esse idilho de Santa Maria, onde eu realmente tive uma grande infância, de terreno baldio, de guerrinha de mamona, cinamomo, sabe? De sair de casa nas férias às oito da manhã, voltar para almoçar e depois só voltar às oito da noite. A minha mãe não sabia onde eu estava. Vê que situação, cara. Que a gente não consegue viver mais. Hoje eu tenho dois filhos pré-adolescentes. Meus filhos vão fazer 11 anos. Os dois estão com 11? Estão com 11. São gêmeos. É um casal de gêmeos. É inimaginável que eu não saiba onde está meu filho, o que ele está fazendo e com quem ele está. Naquela época, na minha infância, quando eu tinha a idade dele, se você me perguntasse, se você perguntasse para minha mãe no meio da tarde onde eu estava, ela não tinha a menor ideia. Ela tinha mais ou menos uma noção da região da cidade, onde talvez pudesse ser encontrado. E eu sinto, desculpa entrar nesse parágrafo, mas eu sinto, às vezes eu paro para pensar, eu acho que isso faz falta na construção das crianças, sabe? Eu acho que um pouco mais de rua. Numa cidade como São Paulo, eu acredito que todas as grandes cidades no Brasil, talvez até hoje as cidades do interior, porque quando eu volto, mesmo Santa Maria está tudo gradeado. Tudo gradeado. Eu sinto que a gente não está mais tendo essas experiências de pessoa com pessoa, de viver situações, às vezes, de risco, situações que a gente tem que resolver sozinho. Então, eu acho que um pouco dessa maturidade, dessa coisa de rua, de mundo, eu acho que essa geração vai ficar devendo um pouco, ou a gente vai ficar devendo um pouco para eles. E não tem o que fazer, né? Eu não consigo realmente imaginar a minha filha indo a pé para o colégio como eu ia. Não dá. Você não ficaria seguro? Não dá, não dá. Acho que talvez um pouco de paranoia da gente, acho que já existia crime naquela época, evidentemente. Mas acho que os tempos são outros e eu acho que para eles vai fazer um pouco de falta disso, né? Esse distanciamento de pai e mãe era uma coisa que começava a acontecer com 10, 11, 12 anos e hoje tem negro com 40 que não consegue se distanciar ainda do pai e da mãe. Que está em casa. Não consigo viver sem esse... Bom, enfim. Mas eu abri um parêntese enorme aqui e agora eu quero fechar ele e dizer o seguinte, que eu não sinto, não senti falta de Santa Maria, porque ela já tinha ficado para trás, né? Quando eu vim para Porto Alegre e aqueles 4, 5 anos onde eu me tornei adulto, de 88 até sair do Brasil em 95, 94, portanto mais, 6 anos, foram anos de muito amadurecimento, de muita dureza também, né? Muita crise externa, crise interna de você se tornar adulto e tal. Então, quando eu volto para o Brasil, na verdade eu volto com uma sensação de felicidade incrível, porque como eu comecei a colaborar com o exame lá do Japão, né? Eu comecei a enviar textos lá do Japão em 95, 96 e, portanto, quando aparece o convite para eu vir e assumir a posição em 98, eu já sou um velho conhecido do exame, apesar do trabalho remoto. Foi uma sensação muito boa aquele convite, porque boa parte dos meus colegas lá que estavam se formando, estavam muito ansiosos para ver o que eu vou fazer agora. Porque quando você termina o mestrado, o negão acabou, né? Você já fez a faculdade, você já fez o mestrado, então assim, ou você vai para um doutorado, e aí já indicam um outro estilo de vida, um outro norte para você profissional, ou está na hora de você se provar, e você se prova entrando no mercado de trabalho. Essa é uma das formas mais claras e duras de você entender qual é o valor que você tem, como é que o mundo te recebe, o que você está agregando ou não para as pessoas. Então, quando eu passei esse último ano já sabendo, no último ano do mestrado, já sabendo que eu estava com essa posição aqui garantida, foi um ano espetacular. Eu tive chance de ficar com uma leveza, né? Eu que sou um cara muito ansioso, né? Eu fiquei com uma leveza, assim, muito grande para terminar aquele ciclo lá, terminar bem. Eu tenho amigos hoje nos cinco continentes, é um negócio espetacular. Até hoje, cultivo vários deles. E aí, quando eu volto, volto para São Paulo, que é uma aventura nova, né? Porque eu também tinha saído lá de Porto Alegre e tal, e São Paulo era uma coisa muito assustadora também. E aí, volto para São Paulo numa posição muito boa, né? Na época... Era coordenando marketing. Eu era o diretor de marketing do Grupo Exame. O Grupo Exame... Voltou direto nessa posição. Voltei nessa posição. O Grupo Exame era formado pela revista Exame, pela Info e pela VIP. Sim. E a Info e a VIP são revistas que saíram de dentro do Exame. São spin-offs do Exame. A VIP saiu do Exame? A VIP saiu do ano do Exame. Como assim? A VIP era uma sessão no Exame, no começo dos anos 90, ela era uma sessão do Exame voltada para a vida executiva. Então, falava de grooming, falava de cosmético, falava de lifestyle. Por executivo, o começo da revista VIP era uma revista de lifestyle para homens. Era um gentleman's quarter. Uma versão brasileira. Depois a VIP virou um lead magazine. Aí ela teve uma virada editorial no final dos anos 90, eu estava por lá, quando a VIP virou uma revista muito mais sacada, muito mais safada, muito mais... 20 e poucos. Exatamente. Ela rejuvenesceu. Então, não é mais aquela revista de lifestyle para executivo, ela virou uma revista da moçada. Que é uma linha que foi um benchmark que foi feito ali, de um fenômeno editorial dos anos 90, que são as revistas para garotos, as lead magazines inglesas. Como a Loaded, como a For Him Magazine, que envelheceram muito o modelo de revista masculina anterior que havia. Então, a VIP fez todo esse trajeto, mas ela surgiu originalmente do Exame. E a Info chamava Exame Informática. Exame Informática. Eu cheguei exatamente naquele momento em que Informática virou Info. E cheguei a tempo de ajudar a lançar a VOC SA em 98. A VOC SA, a Exame tinha dado naqueles anos ali algumas capas direcionadas à pessoa física, focando em carreira, com muito sucesso, muito estardalhaço. E o pessoal percebeu que havia chance de fazer um spin-off, puxando essa parte do Exame para fora e fazendo a VOC SA. Então, eu cheguei e lancei a VOC SA em 98. Mas eu já voltei numa dobradinha de diretor de marketing do grupo. Então, eu tinha essas funções negociais. Mas eu também era um editor sênior da revista Exame. Então, era uma... Você estava com o pé no marketing e no jornalismo. E no jornalismo. E isso é uma coisa, cara, você não imagina, você não tem a noção do quanto isso foi disruptivo para o modelo da Abril naquele momento. Não tinha outra pessoa ou um grupo de pessoas que estavam juntando essas duas inteligências ao mesmo tempo? Muito pouca gente. Talvez eu vou te dizer que os diretores superintendentes, ou seja, os caras que estavam... Praticamente os vice-presidentes na época, naquela modelagem com a qual a Abril trabalhava, esses caras fechavam as linhas negociais e editoriais. Alguns, porque outros eram meramente negociais. Porque aí me vem uma pergunta aqui. Você lançou muitas revistas, né? A VOC SA, Mundo Estranho, Vida Simples, uma transformação muito grande na Super Interessante, se envolveu nessa mudança da Exame. Eu escuto de muita gente que já passou pela Abril, que às vezes é uma empresa muito dura, que não é fácil navegar lá dentro. Como que você fez para, numa organização tão grande, navegar e lançar tantos novos títulos e com o que eu interpreto como sucesso pelo que eu acompanho? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou, olha, eu vou me permitir aqui lançar uma frase, que é realmente uma síntese do que eu acredito. As empresas, as empresas elas são abstrações, cara. As empresas elas não existem. O que existe são as pessoas que estão dentro das empresas. Então, quando você tem um chefe que é muito bom, você pode estar trabalhando na pior empresa do mundo. Ela se torna o melhor lugar para você trabalhar. Da mesma forma, um chefe ruim transforma a melhor empresa do mundo, essa que ganha prêmios de Great Place to Work, etc. Tem um chefe ruim, ele transforma esse lugar no inferno. Ou seja, a empresa não conta, galera. O que conta é o teu chefe. Esse é o cara que vai te dar oportunidade de crescer ou vai te complicar a vida. E eu tive a sorte, acho, de trabalhar em dois espaços durante praticamente toda a minha década de abril. Eu tive a sorte de trabalhar em dois espaços que deram muito espaço para o intraempreendedorismo. Primeiro, no grupo Exame, com o diretor-superintendente, que era o Zé Roberto Buso, talvez um dos melhores jornalistas da geração dele, talvez o melhor. Um cara da geração do Hélio Gaspari, por exemplo, caras que foram formados ali pelo Mino, pelo Mino Carta. O Gus é o cara que pegou a revista Veja nos anos 70 com centos e poucos mil exemplares vendidos e quando ele entregou a Veja vendia um milhão. Então, aquela grande Veja que capturou a inteligência brasileira, a inteligência brasileira, nos anos 70 e 80, é a revista Veja do Guso. Então, eu tive a chance de chegar ali com esse cara, que era secundado por um diretor de redação da Exame, que também era muito ousado e muito empreendedor ele mesmo, que é o Paulo Nogueira, que hoje é o cara que vocês devem conhecer como o diretor de redação do Diário do Centro do Mundo. E o Paulo, naquele momento, era o diretor de redação da Exame, mas funcionava como um diretor editorial para todo o grupo Exame e ali havia muito espaço para a gente buscar excelência, para a gente fazer coisas muito diferentes e agressivas. Então, e tinha um time muito brilhante ali. E aí, o segundo ponto que eu queria, se possível, colocar aqui no bolso de vocês, que é só trabalhem com gente melhor do que vocês. Essa é a regra mais básica e mais fundamental de contratação, de formação de um time. Quer dizer, gente A contrata gente A, gente B contrata gente C. Não esqueçam disso. Então, sempre que você for montar um time, cara, traz gente que te incomoda, traz gente que te desafia e deixa essa pessoa trabalhar, não compita com o teu subordinado, que são erros tão comuns, né? Esse cara não vai te fazer sombra, esse cara vai te empurrar para cima. A menos que você seja burro como chefe. E se você for burro como chefe, você não deveria ser chefe. Então está tudo certo. E eu tive a chance de trabalhar nesse ambiente, primeiro, do que eu quero te dizer, da Exame, onde tinha gente muito boa. Então, Cláudia Vassalo, que depois foi diretor de redação, André LaRos, que é o atual diretor de redação, Hélio Gurovitz, que saiu e foi dirigir a época, Davi Corren, que depois saiu e foi dirigir a época Negócios, Alfredo Gaua, Sérgio Berezov, que era um timaço. Cris Correia, que hoje é uma best-seller, escreveu os livros ali, O Sonho Grande, a biografia do Abílio Diniz. Estava começando lá, era uma foca, era um repórter. Então, era um timaço. Luiz Colombi, era muita gente boa. Estou esquecendo de um monte de gente. Desculpa, não vou lembrar de todo mundo. E como é que você, então, seguiu navegando e assumiu essa posição com tantos títulos diferentes? Não, e aí... Foi mais da vida simples a você, Sérgio? Não, então, aí esse é o ponto. Aí, passado esse momento do grupo Exame, eu fui promovido a uma nova área da Abril, que aí eu chamava Revistas Masculinas. E nas revistas masculinas, cujo diretor superintendente recém-promovido era o mesmo Paulo Nogueira, que tinha sido diretor de redação do Exame. Então, o Paulo foi catapultado a essa posição e ele empreendeu muito com aqueles títulos que eram os títulos dessa unidade chamada Masculinas. Então, o Paulo revolucionou, ou permitiu que a gente revolucionasse a Super. Ele mexeu na Playboy, ele mexeu na própria VIP, ele mexeu na Quatro Rodas, ele mexeu num monte de revistas e se tornou uma usina dentro da Editora Abril, aquela área. E eu, portanto, tive chance de fazer muita coisa com o Guzo, na época do grupo Exame, e depois com o próprio Paulo, na época de Masculinas. E a Super, eu acho que eu consegui ali também montar um time muito brilhante, muito melhor do que eu, né? O time do Denis Russo, que é o atual... O Denis acabou de deixar a direção de redação da Super Interessante, mas é um cara brilhante, Denis Russo Burgerman, está certo? Aí, Rodrigo Vergara, Rodrigo Cavalcante, Leandro Sarmats, que virou um editor da Companhia das Letras, o Marcos Nogueira, Ivan Finotti, Celso Miranda, depois a gente trouxe a Bárbara Soalheiro, do Mesa e Cadeira, passou por lá, depois o Sérgio Gwerkman, que é o marido dela, passou por lá. Enfim, era um time que a gente não parava de atra... O pessoal da arte, né? O Seu Nunes, o Adriano Sambugar, era um time maço, era um dream team na Super Interessante. Então, a única... Para ser sincero, eu precisaria cagar muito para não dar certo, cara. E, felizmente, eu não atrapalhei muito. Eu acho que eu não deixei os caras mais ou menos trabalharem ali, dava mais ou menos o guidance e a turma... Então, vou te fazer uma pergunta em cima disso. Eu tenho a impressão que não é só não cagar muito. Você tem vários livros sobre a vida executiva, a vida empresarial. Eu já li muitos dos seus textos, acho muito bons, aliás. E acho que você tem uma noção de posicionamento muito boa. Eu fico olhando de fora, interpretando. E eu queria te perguntar, em termos práticos, ok. Um, como se monta esse time brilhante? Porque não é fácil. Porque, às vezes, você não tem o dinheiro, não tem estrutura, não tem o tempo necessário. Então, ao mesmo tempo que eu acho bonito a ideia de sempre contratar pessoas melhores do que você, na prática, eu acho uma questão complicada de implementar sempre. E, segundo, uma vez que você montou esse time, como você não entra no caminho? Porque isso também não é tão fácil, né? Como que você amplifica para esse time fazer o melhor trabalho que ele pode entregar? Então, seria uma pergunta em duas partes, com caráter mais prático. Como se monta o time e como não entrar no caminho? E excelentes pontos, de novo. Eu acho o seguinte, cara, a questão da atração e da retenção de talentos, para usar um clichêzão de RH, assim, eu vou te falar, assim, que a gente não pagava os melhores salários do mercado, pagava salários ok, mas... Eu acho que é uma questão muito mais de você inspirar as pessoas, de você reunir essa galera e dizer, cara, vem fazer parte de um projeto. E as pessoas se engajarem mesmo de alma nesse projeto. E aí isso não ser também só uma conversa de atração, mas as pessoas se sentirem realmente copartícipes desse projeto, podendo colocar o seu DNA ali, depois enxergar as suas contribuições dando frutos. Quer dizer, tudo aquilo que faz você como chefe ser feliz, você deveria tentar reproduzir ali. Dinheiro ok, é importante, mas eu te falo que isso nunca foi um diferencial ali na Super Interessante. Eu acho que essa pergunta que você fez, qual foi o segredo da Super naquele momento, é uma questão que eu me questiono muito, porque ela não é trivial. Eu já tenho alguns anos de carreira, você não consegue muitas vezes ao longo da sua carreira, às vezes você não consegue nenhuma, gerar um momento em que as coisas funcionam quase que magicamente por música, em que as coisas realmente dão certo e está todo mundo mais ou menos feliz, e as coisas, todas as objetivas são todos mais ou menos cumpridos. Quer dizer, tem um momento mágico que eu não sei exatamente como é que se forma e que depois se dissipa, não dura para sempre, que eu vivi poucas vezes na minha carreira. E o mais intenso deles eu acho que foi a Super Interessante. E para nós durou muito, durou três anos. Tem um triênio da Super de 2002, 2003, 2004, que assim, cara, sabe aquela sorte de time campeão? A bola batia no joelho e entrava no ângulo, era um negócio ímpar. Até as ideias ruins davam muito certo. Então, eu acho que é um pouco isso, é você... Coisas que eu acho que, assim, eu na minha posição ali fiz, eu acho que de uma maneira mais ou menos acertada, tentei pelo menos, eu acho assim, você estabelecer para o time inteiro uma mesma regra. Dá um exemplo prático. Você não pode ter protegido isso. O que vale para você, vale para o estagiário. Isso dá um senso de que não tem cidadãos diferentes, não tem casta dentro do teu time. Não tem... Todo mundo... Vale para todo mundo. Se não vale... Você pode tratar as pessoas diferentemente, mas dentro da mesma regra. As pessoas têm performances diferentes e serão tratadas e recompensadas, eventualmente, de maneira diferente. Mas a regra é a mesma. Então, isso dá... O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você dá um senso de time e de justiça, de justeza, de equilíbrio para você como chefe e para o time, que é muito importante para uma cultura. Você quebra com fofoca, você... Você não quebra, mas você diminui muito fofoca, disputa, perda de tempo. Esse é o contrário daquela gestão por colisão, né? Que você deixa as pessoas... Você até estimula as pessoas a se baterem, a se morderem, a se machucarem para ver quem é que sai vivo depois. É o contrário, é você tratar como um time, né? Então, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, todo mundo tem uma contribuição. E isso é bom também, porque você vê quem tem alguma voz e alguma contribuição a dar. Não é todo mundo que sabe jogar esse jogo. Porque o jogo do empoderamento também é o seguinte, se você não tem nada para entregar, você está fora. A meritocracia também pegava muito forte lá. Nossa, a gente contratava muita gente e muita gente não ficava. Porque não era fácil, não era fácil trabalhar na Super Interessante. Não era fácil, mas todo mundo queria. Em determinado momento, a Super virou uma das redações aspiracionais no Brasil. As pessoas vinham fazer o curso Abril para trabalhar na Super. Os designers, os infografistas, os caras de texto, a gente tinha uma fartura de talentos. Porque a gente tinha gerado essas condições. Então, eu acho que esses são pontos importantes, sabe? De você ter o ambiente mais horizontal possível, de você deixar as pessoas terem protagonismo, não ficar enciumado, não ter essa hierarquia. A gente era chamado... A gente, inclusive, aboliu, na Super, em determinado momento, o cargo de redator-chefe, que era um anteparo entre o diretor de redação e a redação. Menos intermediários. Menos intermediários. A gente se chamava, na verdade, de República dos Editores. E a minha sala era aberta. Então, veja, não tem nada de subordinação ou de coletivismo nisso. Era business. Mas isso acelerava as decisões, isso acelerava o accountability, as cobranças, o ritmo das coisas. Então, eu acho que isso fez com que as pessoas ali valorizassem muito aquela... Mas, voltando lá para o começo, para te dizer o seguinte, eu tive a sorte, dentro de uma grande empresa, como era Abril, que, de fato, talvez seja uma empresa, ou tenha sido uma empresa engessada em algum momento, em algum lugar, mas onde eu trabalhei, eu sempre tive uma chance, um espaço muito grande de empreender, de intraempreender, de fazer coisas. E te digo o seguinte, com a maior tranquilidade, a gente deu muito retorno para os acionistas em troca desse espaço que nós tivemos. Quando esse espaço rariou, ao final do meu ciclo, eu saí. Ótimo. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Eu acho que você está em uma posição muito interessante hoje. Ligado ao jornalismo, te vejo transitando no mundo da publicidade, entendendo a lógica da publicidade, transitando no mundo da nova economia, por meio do draft. E eu lembro que a gente esteve em um evento, o Content Summit, há uns anos, e eu te perguntei sobre o futuro do conteúdo naquela época. Eu acho que o futuro do conteúdo passa por mais conexões entre todas essas áreas. E eu queria te perguntar sobre qual é a sua visão hoje, sobre o futuro do conteúdo. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu sou um cara de conteúdo. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que eu faço bem, é o que eu sempre fiz, e é o que eu pretendo continuar fazendo. No entanto, eu vou te dar uma resposta straight, uma resposta direta sobre a minha... Onde eu cheguei mais longe nessa reflexão. O que eu consegui chegar de mais longe nessa reflexão. Nós vivemos na indústria do conteúdo, na indústria dos publishers, você tem um veículo para cuidar, eu também. Nós vivemos uma crise, que é uma crise de modelo de negócio. Mas não é uma crise de demanda. Eu explico. Não é que as pessoas não enxerguem mais valor em bom conteúdo, que as pessoas não enxerguem mais valor em uma boa edição, que as pessoas não enxerguem mais valor em uma grande curadoria. Acho, inclusive, que é o contrário. Quanto mais conteúdo nós temos, e hoje qualquer indivíduo é um publisher de si mesmo, as marcas são publishers. Quanto mais conteúdo a gente tem no mundo, mais nós precisamos de curadores que nos indiquem de maneira rápida e segura, com eficiência e com sensibilidade, onde está aquele conteúdo que nós precisamos encontrar. Então, esse é o primeiro ponto. Nós não vivemos uma crise de demanda, a meu ver. As pessoas que têm um sobrinho que quer fazer jornalismo, isso gera um problema no almoço de domingo. A família inteira tenta demover aquele garoto, aquela garota de fazer jornalismo, vai fazer advocacia, meu filho, vai fazer ciência da computação, vai fazer a puta que te pariu, mas não faça jornalismo. E eu acho que isso é um absurdo, é uma contradição, porque eu ainda vejo muito espaço, e de novo, cada vez mais espaço para o grande curador, para o grande editor, que não se faz em pouco tempo. No entanto, nós temos uma crise na nossa indústria, que é uma crise de modelo de negócio. Ou seja, como que este curador, como que este editor, como que esta referência editorial que nós buscamos ser para as nossas comunidades, como que a gente se remunera? Não é do jeito que sempre foi e a gente não sabe como será. Está todo mundo tentando. Então, aí tem os conteúdos que a gente produz para as marcas, e as marcas viraram publishers também, a gente ajuda as marcas nessa seara do content marketing, do brand content. Tem a velha e boa publicidade, que ainda é utilizada e que ainda tem o seu valor. Você tem a ideia de cobrar dos consumidores, via paywall, via doação, você tem sócio-assinante, membership, você tem o crowdfunding, está todo mundo buscando jeitos de sustentar a sua operação. Mas o que eu sinto e o que eu tenho certeza, eu estou apostando a minha carreira nessa premissa, é que a grande curadoria e o grande editor ainda tem um valor e tem cada vez mais valor dentro dessa profusão de ruídos que nós temos à nossa disposição hoje na hora que a gente vai consumir conteúdo. Então, eu acho que para aquele garoto, para aquela garota que estão buscando fazer jornalismo, se essa for realmente, se for o seu caminho, se for a sua causa, o seu propósito, vai nessa. Não espere achar o emprego na Editora Abril. Talvez a Editora Abril não vá te oferecer o emprego que você está esperando. Nem o Estadão, nem a TV Globo. E a minha tem que existir para dar um emprego. Tem que estar viva. Qualquer empresa, aquele modelo de você achar uma vaga numa redação de uma grande empresa de comunicação, isso realmente não existe mais. Está rariando. Mas a profusão de oportunidades para grandes editores, para grandes curadores, para a gente que saiba produzir bom conteúdo, ah, essas oportunidades, eu acho que nunca foram tão grandes. Então, a sensação que eu tenho de futuro da indústria da mídia ou dos produtores de conteúdo é essa. E pensando na pessoa que está no almoço de domingo, a família está tentando demover ela de fazer jornalismo, se você estivesse lá, quais conselhos práticos você daria, então? Foi uma pergunta parecida até que a gente fez na conversa aqui com o Juca Kifuri. Olha, assim, eu não estou numa posição hoje tão confortável a ponto de poder indicar um caminho, assim, né? Eu também estou na luta, eu também estou me reinventando. A gente vive num mundo hoje que a cada três anos, a cada cinco anos no máximo, a gente volta a ser calouro daquilo que a gente achava que era veterano. Isso é fantástico, né? Se você se imaginasse naquele ciclo linear de carreira em que você, à medida que os anos iam passando ia se tornando cada vez mais iluminar, né? Cada vez mais sumidade, esse também é um caminho que não existe mais e aí não é só no jornalismo, em qualquer profissão. Você tem ciclos muito curtos de mercado, ciclos muito curtos de carreira e que a gente está sempre tendo que voltar ao ponto zero e se reinventar, o que é bom. Porque quer dizer o seguinte, que a decisão que você tomou hoje não vai te garantir 100% do futuro, caso essa decisão tenha sido certa e também não vai te levar 100% para baixo, para o inferno, caso ela tenha sido errada, porque é uma decisão cíclica. O mercado muda, as demandas mudam, os negócios mudam, as nossas carreiras mudam também. É assustador que a gente pense isso, que empresas e carreiras podem durar três, cinco anos, mas ao mesmo tempo é maravilhoso a gente perceber que a gente pode ter três, quatro, cinco carreiras ou empregos diferentes ao longo da nossa vida produtiva. se a gente olhar com esses olhos. Mas eu acho que para esse garoto, para essa garota que estão buscando fazer o jornalismo, eu acho que eu diria isso, olha, prepare-se para ser o melhor curador que você puder ser dentro da comunidade para a qual você for trabalhar. Ok? Seja o melhor editor possível daquele conteúdo que você vai se dedicar a produzir. Enquanto você conseguir fazer isso, você vai conseguir vender este valor para o mercado, sem dúvida nenhuma. Acho que faz muito sentido. Eu tenho uma pergunta agora e um pouco no aspecto pessoal. Você comentou brevemente do seu casal de filhos. Sim. Gênesis. E eu te vejo muito conectado com as questões do mundo, as questões do nosso tempo. Interpreta que você tem um lado muito sensível como autor, como escritor. e eu queria escutar um pouco do lado do pai. De que maneira você espera criar os seus filhos para um futuro? Um futuro que em breve você também não vai estar aqui. O que você espera passar para eles? Como que você vê ser pai de duas crianças de 11 anos hoje? Ah, eu te confesso o seguinte, eu tento... A minha ética paterna, a minha ética de pai é tentar basicamente mostrar para eles o quanto eles são prioritários para mim, o quanto eu tenho amor por eles, o quanto eles realmente são uma escolha que eu fiz e que eu mantenho e que eu sustento como uma escolha prioritária. Então, assim, eu pretendo que eles, e eu acredito que eu estou conseguindo isso, que eles se sintam crianças amadas, desejadas, queridas, ouvidas, então esse é um primeiro ponto que eu tento sempre deixar claro. Isso é natural para mim, não me forço para fazer isso, mas eu tento sublinhar para que eles percebam sem nenhum tipo de ambiguidade essa minha ética, digamos. procuro passar, assim, alguns valores e aí menos falando do que fazendo, acho que sou partidário daquela ideia de que a gente educa pelo exemplo, a gente educa mostrando, fazendo, muito mais do que falando, então procuro, acho que eu me tornei uma pessoa mais correta, mais ética mesmo, mais cidadã e tudo, mais responsável, depois que eles nasceram, porque eu tenho, além do consumo próprio que eu faço desse viver, desse jeito de viver, eu também tenho um exemplo a dar, eu também tenho um aspecto de modelo a expressar. Então é outra coisa que eu me preocupo bastante e tento, da mesma forma que eu te falei que eu tentava fazer lá com os times que eu geri, tento não atrapalhar muito o desenvolvimento. São pessoas ali que têm 11 anos, mas que estão num momento que eu acho que sempre foi um momento muito intenso de absorção de conhecimento, de geração de experiências, de teste de coisas, de descoberta de aptidões, de aprender a se expressar, a desenvolver o próprio gosto, a sua própria ética. Então eu tento também não ser invasivo, intrusivo demais nesse aspecto. Às vezes a gente, quando quer controlar muito a situação, a gente acaba abafando essa situação ou não deixando que ela se desenvolva plenamente. Então eu tento também contribuir para que eles sejam quem eles quiserem ser, para que eles sejam quem eles puderem ser. não tem nenhum modelo pré-definido para eles. Isso é uma coisa que eu posso dizer com tranquilidade. Eu nunca sonhei com o meu filho, com a minha filha de determinada forma. Então a felicidade que eles vão buscar e que eu sei o quanto é difícil essa coisa da felicidade, eu também busco a minha, mas sei que a felicidade que eles vão buscar é o que vai me fazer feliz como pai. E eu não sei o que é isso, quem vai me dizer o que é isso são eles, eu não posso impor nenhum modelo. Então basicamente eu acho que, de novo uma pergunta bem pessoal, você me pega de surpresa, mas eu acho que a resposta é mais ou menos essa. Seguindo com mais uma pessoal assim, eu queria te perguntar no ponto da vida em que você está hoje, o que significa ser homem para você? Ser homem no sentido do gênero masculino? Isso. Caramba, cara. É curioso isso, né? Eu estava, eu tenho uma aula, uma aula de nova economia que eu fico falando um pouco sobre essa questão dos gêneros, né? Eu nasci num mundo que tinha dois gêneros e eu não acho que tem dois gêneros hoje no mundo, né? Acho que tem 20, 30. E a gente continua ainda olhando muito essa coisa de, tem muita coisa que está sendo ressignificada, né? E a questão da sociodemografia, por exemplo, não faz o menor sentido mais, né? Geolocalização, questão etária. Eu acho que a questão de gênero também, eu respeito muito a luta das mulheres aí, desse novo feminismo que surge e que as mulheres dizem que não é novo feminismo, que é só o feminismo porque aquelas conquistas ainda não foram realizadas e tal. Mas eu fico pensando também, né, que não, essa dualidade, ela perde um pouco o sentido que tem muitos outros gêneros que estão, que tem muito mais claims a fazer em relação a direitos, reconhecimento do que provavelmente as mulheres, né? Quer dizer, talvez a gente tenha que apoiar uma igualdade entre gêneros que é muito maior do que dois, né? Que é meninos que nasceram meninas, meninas que nasceram meninos, né? Dentro do gênero mulher, do gênero feminino, se você pensar em mulheres que têm filhos e mulheres que decidiram não exercer a maternidade, já são dois bichos completamente diferentes e que sofrem preconceitos e discriminações específicas, também completamente diferentes, né? Você tem casais heterossexuais sem filhos, casais heterossexuais com filhos, casais homossexuais sem filhos, casais... A gente está muito nichado, felizmente, né? É muito mais difícil compreender o que aconteceu com esse bicho humano, né? O que aconteceu com a humanidade. Está muito mais complexo a gente compreender isso do que era há 20 ou 30 anos, ainda bem, né? Porque a gente sempre foi mais complexo do que aquelas caixinhas simplificadoras onde tentavam nos colocar. Tudo isso para te dizer o seguinte, cara, quando eu penso em... O que o ser homem significa para mim? Sim. Caramba! Olha, vou dar uma relaxada aqui e vou te dizer uma coisa assim de... Estamos aqui na barbearia, né? Com uma cerveja aqui e tal e... O ambiente, talvez, né? Mais masculino. Eu tenho dificuldade de usar esses adjetivos, né? Ambiente masculino, comportamento feminino, acho que tudo isso é uma bobagem. Para mim, não faz sentido. Mas eu te diria o seguinte, ser homem, cara, eu gosto de ser homem, eu gosto de ser homem. Nunca senti vontade de ser outra coisa. No meu caso, eu sou um homem pardo para padrões europeus e americanos, sou um homem branco para padrões latinos e brasileiros, um gaúcho que mora em São Paulo, torce pelo Inter, que eu espero que não caia esse ano para manter a escrita de ser o único time grande do Rio Grande do Sul que nunca disputou a segunda divisão. Sou heterossexual, não tenho atração sexual por homens e adoro mulheres, adoro a minha mulher em especial. E, enfim, gosto das coisas que talvez a condição de ser homem me propiciam ou me propiciaram. É tão difícil pensar isso, cara. Eu mesmo estou me questionando, mas que condição é essa que... Coloquei você no canal. Que é? Que condição é essa que você só pode... Pô, faço boxe, mas se eu fosse uma menina eu não poderia fazer boxe? Quer dizer, se eu fosse uma menina eu não poderia gostar de meninas? Eu acho que tudo que eu faço como homem eu poderia fazer sendo outra coisa, entendeu? Então, eu não sei responder. Não sei responder. Olha, talvez uma coisa. Eu sou um zagueiro, eu sou um zagueiro muito viril em campo. Talvez se eu não fosse um cara... O que é um zagueiro viril em campo? Ah, um zagueiro que se baseia por aquela frase dos zagueiros argentinos e uruguais, uma frase muito simples que expressa a nossa ética futebolística que é assim, no passarano. Se eu fosse menina talvez fosse mais difícil de executar isso. Com o meu tamanho sendo homem ia ficar fácil, fica simples. Eu acho que é uma boa resposta. Adriano, acho que eu vou... Eu estou com várias perguntas para fazer, mas eu não vou ser egoísta também. Acho que eu vou abrir para o pessoal. E se sobrar um tempo eu faço alguma extra. Mas eu estou gostando muito do papo. E queria abrir agora para as pessoas. Quais perguntas vocês gostariam de fazer para o Adriano? A primeira pergunta na verdade é a minha, então eu não sei se eu vou fazer ela certo, mas a pessoa que pediu está filmando no momento. É a Riga. Sim. Você falou muito de não existir diferenças e todos serem tratados como iguais, independente do nível onde a pessoa está. Mas imagino eu que para isso ser respeitado é um exercício quase diário de empatia, de saber enxergar o outro e reconhecer a visão do outro por mais que seja discordante da sua. então como cultivar isso em um posto de chefe e de tomador de decisões para que isso possa ser de fato praticado, assim, viável. E aí a outra pergunta é... Deixa eu te responder essa. Deixa eu te responder essa rapidão. Eu sempre... Acho que é uma ótima pergunta. Acho que o limite aí sempre foi o seguinte. Reciprocidade. Na medida que você abre para o horizontalismo na tua relação com o time, que você desenvolve a tua audição, nada disso pode ter... Nada disso pode ser confundido pelo seu colaborador, por quem trabalha com você, como... fraqueza de opinião, como falta de posicionamento, como insegurança. E se essa pessoa do outro lado usar dessa sua abertura de guarda para te bater no fígado, esse é um mau colaborador. Então, assim, o que eu quero dizer com reciprocidade é que essa cultura de paz, essa cultura de colaboração, essa tentativa de equilíbrio, de justiça e de justeza no mundo do trabalho, ela tem que ser exercitada dos dois lados. Não adianta você também abrir a sua alma, a sua porta para alguém que está disposto a fazer um mau uso disso. E isso já aconteceu algumas vezes. Com essas pessoas eu não trabalho. Nem todo mundo é bacana, nem todo mundo é legal. Tem pessoas que são filhos da puta mesmo. Às vezes o filho da puta é o teu chefe e às vezes o filho da puta é o teu subordinado. A minha sugestão é que sempre que você identificar um filho da puta, você fique longe dele, seja ele um chefe, seja ele um subordinado. Às vezes é mais fácil você se livrar do subordinado do que de um chefe. Mas dá para demitir chefe também. Ainda que quem tenha que sair pela porta da rua seja você, não tem problema. Segunda pergunta. A segunda é como estudante de jornalismo e interessado nos novos modelos de negócio. O Draft há algum tempo abriu a academia, que é voltado para aulas e cursos, o que foge um pouco do intuito inicial de só produzir conteúdo, mas que é algo que também vem acontecendo muito em outros veículos, de deixar de produzir só conteúdo para passar a produzir eventos e outras coisas mais. De onde surgiu essa necessidade e por que? Foi algo que vocês perceberam que alinhava com a visão editorial, foi uma necessidade financeira e como você vê todo esse movimento de novos modelos e novos formatos? Eu acho que o primeiro ponto aí é a gente entender o que é conteúdo. O conteúdo pode ser texto, vídeo, infográfico, podcast, ele pode ser o conteúdo clássico como a gente o conhece, mas se você entender conteúdo como conhecimento, como transmissão de informação ou de inteligência, de análise, você pode ampliar para outras plataformas, que são plataformas não clássicas. Eu acho, por exemplo, que o que a gente está fazendo aqui é uma produção de conteúdo, embora seja um evento presencial. Alguém pode ver isso como um live marketing, como um brand experience, como uma aula, como uma palestra, como uma apresentação. Mas nós podemos ver tudo isso aqui também como formatos possíveis para a gente nominar a mesma coisa que é conteúdo. O interesse que vocês têm aqui e que eu também tenho aqui e que ele também tem aqui é muito esse interesse de fonte, repórter, barra, editor, leitores, entre aspas. Ok? Então, eu acho que se a gente pensar de maneira expandida, acho que cabe a gente expandir esse conceito do que é conteúdo. Segundo ponto, eu acho que como veículo, como plataforma, o draft, ele serve a uma comunidade. No nosso caso, a comunidade de inovadores, de empreendedores, de gente interessada em negócios sociais, em negócios criativos, em empreendimento, em inovação corporativa, em cultura maker, enfim, essa é a nossa comunidade. E o draft existe para servir esta comunidade. E se a gente imaginar que uma escola de cursos livres, como a Academia Draft, pode servir a esta comunidade com aquilo que o draft faz de melhor, que é a curadoria, que é o storytelling, que é a geração de conhecimento, eu acho que também está absolutamente dentro. E terceiro layer, terceiro aspecto da minha resposta para você é que sim, acho que veículos, a gente estava comentando isso agora há pouco, veículos têm que reinventar o seu modelo de negócio. A gente já sabe que nós somos relevantes, que a nossa crise não é de demanda, mas a nossa crise é de modelo de negócio. Quem é que paga a conta dessa curadoria? Quem é que bota gasolina no carro, no tanque do carro do editor, ou leite no copo do filho do editor? É? Quem é que, de onde é que vem essa sustentabilidade? E aí a gente vai explorando novas formas de vender ou de oferecer esta curadoria em troca de uma remuneração e a Academia Draft é uma dessas tentativas. Há várias outras possibilidades que a gente pensa em implantar e que já estão sendo implantadas por outros veículos aqui no Brasil e lá fora. Próxima pergunta. Hoje a gente tem vários estudos que dizem que o foco das pessoas hoje que consomem esses conteúdos está muito menor. O attention span hoje comparado com o que era 10 anos atrás muito menor. Eu queria saber de você como é que você enxergou essa evolução da produção de conteúdo se ele se adaptou a essa questão do foco das pessoas de hoje ser muito menor e se você vê isso como algo prejudicial ou se é uma adaptação natural para a produção de conteúdo em si? Eu acho que na verdade o que eu não vejo essa evolução tão linear assim. Eu acho que o que está acontecendo em várias indústrias inclusive na nossa é uma pulverização dos interesses e dos estilos e das demandas em nichos. Então eu acho que a gente vai ter gente que é gente que gosta de assistir vídeo e é um nicho importante de consumidores de conteúdo mas não é que todo mundo tenha que fazer só vídeo a partir de agora. Tem gente que vai continuar gostando de ler o conteúdo em texto e aí se a gente faz um texto bom se a gente faz uma história bem contada uma boa redação você pode botar posts ali de 20 25 30 mil caracteres que as pessoas lerão. A gente tem isso no draft no draft não tem nenhum critério de tamanho de texto então enquanto eu vejo lá o Facebook estimulando as pessoas a escrever em uma linha vocês já viram isso? Se você escreve texto em uma linha parece que um corpo 20 você passa para a segunda linha cai para corpo 8 o Facebook está dizendo o seguinte escreva menos e o Facebook está se considerando a partir de agora por várias declarações deles uma plataforma de vídeo eles querem só se publique vídeo lá eu acho que sempre vai ter gente que vai gostar de ler vai preferir o texto ao vídeo assim como tem gente que adora podcast adora ouvir muito mais do que ver ou muito mais do que ler então acho que nós temos na verdade uma amplitude de gostos de demandas nossa indústria que é de conteúdo que vão conviver em certa harmonia entre elas e aí a disputa vai ser pelo share o tamanho dessas micro comunidades esses nichos mas eu vejo isso em todas as indústrias a gente não existe mais comportamento de massa não existe mais uma regra para todo mundo não existe mais você fazer de um jeito para atender a todo mundo isso vai do iogurte vai a televisão a roupa e também o nosso mundo do conteúdo digital o correto é você entender o tamanho que cada nicho ocupa dentro da tua comunidade livro eu adoro o livro físico eu adoro o livro físico eu gosto do cheiro de livro eu gosto do peso eu gosto da questão tátil do livro você está com um livro muito bom aqui vou só demonstrar disso que eu gosto do aspecto tátil eu gosto da cor esse é o livro dele pessoal eu gosto do cheiro ele escreveu mas livro bom assim como esse é um negócio que realmente cara eu presentei a minha mãe com esse livro isso não é mentira eu não me responsabilizo porque ela está entrando no mundo dos negócios eu falei que ela devia ler que isso é interessante mas assim como tem gente que eu acho que vai ler eu acho que o iPad não acaba com esse negócio aqui então eu acho que a ordem a gente o norte é a gente entender a pulverização dos comportamentos em nichos não acho que um vai substituir o outro necessariamente mais perguntas pessoal? lá no começo da conversa você falou sobre a importância da experiência internacional e eu imagino que na década de 80 isso ainda era muito mais expressivo e mais relevante ter uma experiência internacional até pelo compartilhamento de informação enfim tecnologia você acha que com a evolução da tecnologia essa experiência internacional ela perdeu expressividade ou construiu a mesma coisa e sim como que é o seu ponto de vista em relação a isso? outra ótima pergunta eu acho o seguinte eu vim de uma geração realmente que o Brasil como eu falei pra vocês lá atrás o Brasil dos anos 80 ele era tão micado era um país tão fechado tão desconexo do mundo tão distante das coisas que quem tinha como eu tive a oportunidade de sair pra fora de ir pra estudar pra estudar em outro lugar você a ideia era não voltar essa era a grande perspectiva ou seja pô cara eu consegui fazer um MBA no Japão na Europa nos Estados Unidos eu vou continuar por lá acho que isso mudou nós chegamos a viver agora na segunda década do século XXI aí sei lá acho que o governo Lula a gente pode falar esses dois mandatos a gente viveu uma euforia da reinserção do Brasil o que talvez os anos do FHC representaram de uma reinserção do Brasil no mundo numa lógica básica econômica com inflação controlada com um pouco de previsibilidade coisa que a gente nunca teve e esses anos foram muito importantes por isso a reconexão do Brasil a contemporaneidade talvez os anos do Lula tenham levado isso pra um patamar ainda mais interessante porque o mundo olhava pra cá com muito interesse então assim o jovem brasileiro vocês que ficaram adultos aí talvez de 2000 pra cá vocês têm uma outra perspectiva do que é ser brasileiro do que é pertencer ao Brasil das potencialidades do Brasil pra minha geração era uma coisa muito dura muito sombria sem nenhum tipo de esperança sem nada né eu espero que a gente não volte espero que a gente não esteja voltando pra esse cenário porque acredito que não tá mas a gente nunca sabe né mas mas acho que assim a autoestima do brasileiro hoje é muito diferente do que ela era lá atrás né mesmo num momento ruim como esse a gente vai fechar 2016 o terceiro ano consecutivo de encolhimento do PIB o número que eu vi hoje é um encolhimento da economia em 2016 de menos 3,3% 2014 nós encolhemos 2015 nós encolhemos e nós nunca vimos na história da medição da economia brasileira encolhido dois anos seguidos pois bem nós vamos encolher três isso isso é recessão pesada recessão brava só pra vocês entenderem o que vocês estão vivendo aqui entendeu um pouquinho de perspectiva histórica nem naqueles anos tristes lá de anos de anos 80 de nova república e tal daquela aquele ato como eu falei pra vocês que foi muito complicado nem naquele momento nós vivemos três anos seguidos de encolhimento de empobrecimento no entanto a sensação que eu tenho é que apesar desse cenário duríssimo que a gente está vivendo hoje essa conjuntura duríssima a gente já tem alguns aspectos estruturais construídos consolidados que nos permitem permitem a vocês que são mais jovens terem uma visão de médio prazo de longo prazo não se deixarem paralisar tanto pela macroeconomia como era pra mim quando eu tinha possivelmente a idade de vocês então eu acho que o Brasil a única saída pro Brasil não é mais só o galeão que era uma expressão que se usava muito nos anos 80 a única saída pro Brasil é Guarulhos eu tenho certeza que isso não é uma expressão da geração de vocês como foi da minha apesar dessa crise importante profunda que a gente está vivendo hoje então essa é uma relação importante pra gente pensar vida lá fora outra coisa o mundo está muito menor o mundo está muito menor você hoje você vive globalmente você vive no planeta você não vive pela própria conexão que a gente tem da pós-revolução digital você está hoje em Londres você está hoje em Nova York você está hoje em Paris isso não era assim essa sensação de distância era muito grande então o apetite que a gente tinha pra sair o significado de sair de viajar era muito maior mais profundo do que é hoje então agora isso tudo posto sair não é a única opção o Brasil oferece ainda uma perspectiva melhor do que blá 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 ainda assim eu acho que ter uma experiência consistente num outro país numa outra cultura é algo que eu recomendo fortemente não como única tábua de salvação como era lá atrás mas como alguma coisa que você possa fazer como uma atitude uma escolha que você possa fazer de maneira equilibrada de maneira ponderada madura e que vai fazer a maior diferença na tua vida cara você morar um, dois, três anos cinco anos fora do Brasil é um negócio que só vai te fazer crescer como pessoa como cidadão você vai se ver com os olhos de outras pessoas você vai aprender coisas que tem coisas sobre o Brasil que a gente acha que são ruins e a gente sai daqui e a gente descobre que elas são ótimas assim como tem coisas das quais a gente se orgulha que a gente sai daqui e são vergonhosas isso aí você só vive você só experimenta morando um tempo consistente lá fora estudando, trabalhando batalhando tendo contato com outros jeitos de pensar de fazer então isso é uma coisa que eu recomendo muito se você não tem 30 anos se você não tem filhos se você não tem laços demasiadamente fortes aqui que sei lá minha mãe está terminal na UTI não posso viajar se você não tem uma situação dessas vá você não vai perder absolutamente nada você só tem a ganhar eu queria aproveitar um pouco da sua experiência agora como curador da nova economia para te perguntar como que você enxerga essa questão do empreendedorismo no sentido de que todos os problemas como parece todos os problemas podem ser resolvidos pela inovação pelo empreendedorismo ou existem questões mais complexas que ainda demandam um pouco mais de enfim de cooperação de iniciativa enfim a iniciativa privada a inovação empreendedorismo resolve tudo deixa eu ver se eu te respondo isso do do jeito certo eu acho cara o que eu tenho aprendido o mais importante sobre o empreendedorismo é que o empreendedorismo ele é uma atitude acima de tudo ele é um jeito de ele é uma ética um jeito de viver de ver as coisas de fazer as coisas uma atitude empreendedora é muito mais importante do que você ter ou não ter um CNPJ do que ter aberto ou não uma startup isso é só meio é só ferramenta você pode tranquilamente ser um baita do empreendedor trabalhando com dinheiro do acionista com crachá trabalhando em uma grande empresa pode ser um grande inovador trabalhando em uma corporação se você vai se conectar a uma oportunidade como pessoa física ou pessoa jurídica no CPF ou no CNPJ num contrato de trabalho mais longo ou mais curto isso é secundário o que eu acho que é importante falar em termos de empreendedorismo é atitude é o olhar empreendedor é você se deixar mover se deixar contagiar pela possibilidade de você criar alguma coisa nova onde não existia de você gerar soluções para as pessoas e empreender é isso é você resolver problema empreender é você procurar dor para resolver procurar problema para resolver isso esse é o começo do raciocínio empreendedor e de novo isso independe de onde você está e qual é a sua relação de trabalho com o lugar onde você está se você apenas olhar para a oportunidade que está ali pedindo para ser resolvida você talvez vai fazer alguma coisa que vai te render dinheiro mas que talvez em algum momento não vai ter nada a ver contigo então a minha recomendação é coloque o teu energia empreendedora o primeiro desenvolva a tua energia empreendedora esse olhar essa atitude empreendedora e depois coloca ela foca ela em problemas que faça sentido para você também resolver se fizer só sentido para o outro você vai ter um business mas você não vai ter um propósito se você também olhar só para você o que você gostaria de fazer para as coisas que você quer fazer você pode ter um propósito mas talvez não tenha um business porque ninguém está disposto a pagar então o ideal o equilíbrio do empreendedorismo é você descobrir alguma coisa que parta da tua essência ou que se conecte com a tua essência com a tua causa com o teu propósito com o legado que você quer gerar com os teus valores com as tuas crenças com aquilo que você não quer fazer saiba bem aquilo que não faz sentido para você e tenta conectar isso com oportunidades e as oportunidades são problemas que eu vou resolver para os outros o empreendedor ele é sobretudo um cara que tem que alguém usou a palavra empatia e a empatia do empreendedor é essa é olhar o mundo a partir dos olhos das pessoas que eu quero ajudar e vou me remunerar e essas pessoas vão me remunerar pelo valor da ajuda que eu consegui oferecer a elas isto é empreender se você me refizer a pergunta agora dizendo o empreendedorismo pode resolver os problemas do mundo eu te digo com toda certeza sim mas não estou falando do empreendedorismo da startup ou da da pequena e média empresa estou falando do empreendedorismo da atitude do olhar um bom funcionário público um bom governante tem que ter essa mesma atitude e o fato de nós não termos essa atitude de nós não termos essa visão empreendedora dentro dos governos especialmente aqui no Brasil é o fato da gente ter funcionários públicos tão ruins porque eles não estão ali para resolver o problema eles estão ali para resolver o problema deles ok e é curioso porque às vezes a gente até tem uns governantes uns prefeitos que são empreendedores mas a gente não gosta aí a gente acha que estão fazendo muita coisa que não é bem assim a ideia é boa mas a implementação não está legal no fundo a gente não gosta de inovadores no fundo a gente não gosta de empreendedores porque essas são as pessoas que nos tiram da zona de conforto também que nos propõem coisas diferentes ainda que sejam coisas que melhorem a nossa vida na média as pessoas preferem continuar paradas numa situação ruim do que se mexer para ir para uma situação boa não sei se você falou do prefeito do ciclofaixa ciclovia mas se for eu gosto eu falei isso eu nem me lembro Alex ele respondeu eu tenho uma última que é o seguinte eu já li uma outra entrevista sua não sei se foi da confeitaria em que você fala que um dos talentos que você tem é tomar boas decisões e rápido então eu tenho certeza que ao longo da sua vida você tomou uma série de atitudes muito bem pensadas por outro lado eu tenho certeza que você teve fracassos retombantes então eu queria te perguntar algo em duas partes primeiro como você quais são os seus critérios pessoais para tomar boas decisões de modo rápido e dois como saber a hora de desistir cara eu vou te falar o seguinte eu acho que se eu fizesse uma autocrítica uma autocrítica análise eu acho que eu sublinharia esse ponto aí eu sempre fui um cara eu prefiro tomar decisão rápida e errada e aí consertar depois do que do que embaçar muito uma decisão com uma taxa maior de assertividade no entanto eu já exercitei isso ao extremo de tomar uma decisão muito rápida que precipita que precipita as coisas e aí não é legal então hoje eu procuro manter essa essa agilidade essa velocidade do processo de decisão e aí vem um pouco pela intuição vem um pouco pela pela checagem rápida da das condições dos fatores então quer dizer mas nunca deixar com que com que essa decisão lembra de algum exemplo prático talvez cara basicamente tudo que eu construí até agora eu poderia estar pensando em lançar o draft até hoje fazendo conta P&L será que essa comunidade existe mesmo não existe será que tem pauta será que são só meia dúzia de makers com algumas histórias ali e depois não tem mais nada será que as pessoas vão querer ler e e e e e uma coisa que eu meio que aprendi agora com a nova economia que é essa coisa de você aprender fazendo e de você planejar menos e fazer mais ou seja é nada vai te ensinar tanto quanto você botar a ideia na rua do que você jogar a ideia pra ser sabatinada do que do que desproteger a tua ideia né apresentá-la ao mundo é isso que vai fazer com que ela melhore não é ficar dentro da gaveta fermentando e de alguma maneira intuitivamente eu sempre fiz isso nunca fui um cara de projeto dentro da parede dentro da gaveta nunca fui um cara de ideia no papel sempre resolvi botar e intuitivamente também e até talvez por nunca ter tido muitos recursos eu acho que eu sempre fiz isso do jeito certo que é gerar projetos suficientemente pequenos que possam dar errado sem você quebrar né isso é uma uma síntese que eu ouvi da minha querida amiga Natália Garcia do Cidade pra Pessoas e ela disse com aquele jeitinho dela assim olha nós precisamos de projetos suficientemente pequenos pra falhar aprender com eles e seguir andando e quando a gente embaça muito esse projeto cresce não tem nenhuma garantia muito grande extra de que o fato dele ficar mais inchado vá fazer ele ficar melhor e aí você quando se tira ele ele tá tão gigantesco que quando ele erra quando ele falha ele pode quebrar o negócio inteiro então é muito melhor eu adoro uma frase que diz o seguinte nem um plano de negócios por melhor que ele seja resiste a primeira reunião de vendas com o primeiro cliente olha que frase boa essa presta atenção nenhum plano de negócios resiste a primeira reunião de vendas com o primeiro cliente ou seja a tua ideia nunca vai ser boa o suficiente ou tão boa o suficiente a ponto do mercado não te ensinar o teu negócio hoje não é o que você sonhou lá atrás se você estivesse sonhando ainda ele aí ele podia estar gigantesco mas totalmente equivocado você só aprende o que o teu negócio é ou o que ele vai ser no embate com o mundo com a vida real e no entanto na grande empresa a gente aprende o contrário a gente aprende que eu tenho que gastar um milhão no planejamento eu tenho que ter um PPT de 220 telas slides justificando todas as coisas que eu não sei e isso pode custar um milhão de reais para a empresa sem trazer realmente nenhuma taxa de certeza muito diferente daquela se você gastasse esse tempo esse recurso e essa energia em ir testando aquela ideia prototipando aquela ideia então de alguma maneira eu sempre fiz um pouco dessa forma e agora eu me sinto digamos assim avalizado pelas ferramentas que eu tenho aprendido de uma forma mais estruturada com a nova economia e a hora certa de desistir para fechar a hora certa de desistir meu irmão essa eu acho que é a decisão mais difícil que tem essa é a decisão mais difícil que tem porque é aquela coisa se você consegue prototipar começar pequeno pay as you go learn by doing você sabe aí não tem hora certa para começar começa o quanto antes até porque se a ideia for ruim você erra rápido é o fail fast do Mark Zuckerberg agora a hora de sair é complicado não só nos negócios essa eu queria te perguntar nos negócios e na vida eu li um texto seu em que você fala exatamente sobre isso a hora de desistir você está pensando em se separar é isso ou não? eu não queria abrir aqui agora cara essa é uma decisão complicada porque essa é mais difícil de testar não tem protótipo de saída de uma relação ou de um seja uma relação de qualquer ordem seja ela de negócio de sociedade é curioso isso eu vou te dizer o seguinte eu acho que quando você quando você se imagina no dia seguinte a uma decisão de impor um fim a qualquer que seja o sonho o projeto o processo o relação quando você imagina que isso vai que você vai acordar no outro dia de manhã e a primeira sensação é de alívio você tomou a decisão correta por mais que racionalmente você esteja dizendo puta que pariu que merda né deu tudo errado tá ruim não devia ter mas as vezes as vezes a sensação que bate lá no sistema límbico é me livrei agora as vezes você acorda no outro dia a sensação é de arrependimento de remorso por mais que o mundo esteja te dizendo que foi uma boa que legal né não sei o que você vendeu empresa que maravilha realizou e dentro você está sentindo uma sensação de perda de arrependimento de peso o duro é que essas coisas só aparecem no outro dia de manhã no fundo eu acho o seguinte se você me permite claro eu acho que eu me arrependi 90% 95% talvez 100% das vezes na minha vida eu me arrependi por não ter feito não ter tomado uma decisão por ter racionalizado muito por ter tido medo por ter tentado me proteger seja decisão de entrar ou decisão de sair decisão de sim ou de não eu 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 não me arrependi nenhum décimo dos meus sims se comparado ao arrependimento que eu tenho pelos pelos meus não ou seja de não ter ido ou não ter ficado ou não ter saído então a minha se eu pudesse dizer alguma coisa eu acho que é vai 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 pra onde o teu sentimento tá dizendo que você tem que ir acho que é isso Adriano muito obrigado obrigado a você adorei o papo valeu muito obrigado é isso pessoal muito obrigado pela presença de todo mundo deu quase duas horas de conversa dava muito bom tinha mais perguntas mas vou deixar de lado e é isso queria agradecer a Consul Corleone todo mundo que está aqui e até o próximo episódio um abraço e até o próximo episódio